Ligue 180, deputada Lúcia Dornelas quer ampliar no estado a divulgação do Serviço Nacional de Disque Denúncia para atendimento das mulheres vítimas de violência. O governo federal fez esse Disque Denúncia contra Mulher, que é o 180, a nível nacional, mas que tem pessoas lá capazes de receber denúncia de violência contra a mulher e orientar essas pessoas no âmbito do estado. Então a gente está pedindo que se faça uma grande explicação do programa do 180, para que mais mulheres possam ter conhecimento, também os homens que possam fazer denúncia, tenham conhecimento do Disque 180, porque as pessoas que lá atendem os telefones estão aptas a fazer as explicações necessárias para o combate à violência no estado. Então a Lei Maria da Pen está completando sete anos e essa é uma importante ferramenta para divulgar ainda mais a questão da violência contra as mulheres. E a ligação para o 180 é gratuita e pode ser feita de qualquer parte do país. A central funciona 24 horas por dia, de segunda a domingo, inclusive nos feriados.